Isabelle é cancelada pelos seus próprios fãs depois do que ela fez com a atriz Regina Duarte. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas o que foi que a Isabelle fez contra a atriz global pra ela ter sido cancelada, desaprovada aí pelos seus próprios seguidores no Instagram? Gente, eu fiquei chocada com o que acabou acontecendo com a Isabelle. Eu acredito que nem ela imaginava que tudo isso ia acabar acontecendo. Ela foi num evento, gente, que era a Festa de Jaime Monjardim. E lá ela encontrou com diversos famosos. Um deles foi a Regina Duarte. E o que ela fez? Ela acabou tirando uma foto com a Regina Duarte e postou lá nas suas redes sociais. Só que, por incrível que pareça, e o que ela nem imaginava, gente, foi que essa foto fosse gerar uma repercussão negativa dos próprios seguidores dela. E, segundo informações, os seguidores dela começaram a pedir pra que ela apagasse essa foto. E o que que ela fez, gente? Logo em seguida, ela apagou a foto. E presta só atenção no que esse internauta disse sobre essa atitude que a Isabelle teve, gente, de postar uma foto com a Regina Duarte, ser julgada por conta dessa foto, e acabar fazendo a vontade do público que era de apagar a foto. Presta atenção. Ela disse o seguinte, A Isabelle continua a mesma isentona do BBB. Postou foto com a Regina Duarte, não aguentou o rajadão, e já apagou os stories e ainda meteu uma de Mabelle pra disfarçar. Isso foi o que a internauta disse diante dessa atitude que a Isabelle fez. E muitas internautas também ficaram se perguntando por que ela apagou a foto, gente, e por que a foto dela com a Regina Duarte seria uma imagem ruim pra ela, já que a Regina Duarte é uma grande atriz, maravilhosa, uma atriz espetacular e de muitos anos de carreira. Mas eu quero saber qual a sua opinião, gente, diante desse problema que a Isabelle acabou enfrentando aí com os seus próprios seguidores. Tchau, 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 tchau.